Traga a bebida, miro, ui, miro os mar Com as cachorras aqui no baile, eu vou alançar pra elas Com as cachorras aqui no baile, eu vou alançar pra elas Cadê os cão de raça que quer pegar as cadelas? Essa é pras cachorras, pras mulher que tá no cio Ui, cachorro, manda pras cadelas Ui, cachorro, manda pras cadelas Manda pras cadelas Ui, cachorro, manda pras cadelas Ui, cachorro Pra as cachorras aqui no baile, eu vou alançar pra elas Pra as cachorras aqui no baile, eu vou alançar pra elas Cadê os cão de raça que quer pegar as cadelas? Cadê os cão de raça que quer pegar as cadelas? Essa é pras cachorras, pra mulher que tá no cio Ui, cachorro, manda pras cadelas Ui, cachorro, manda pras cadelas Ui, cachorro, manda pras cadelas Ui, cachorro, manda pras caselas Ui, cachorro, ai, mirosei Bota pagodão, ponto net Telefone de contato, mirou Sete, sete, nove, um, três, meia, dois, meia, vim Vem a mirou Pode arrastar com a bunda gostoso, você entenda Serra novinha no grau, vem rebotando por cima Serra novinha no grau, vem rebolando por cima Eu vou que, vou que, vou por baixo, vou por baixo, tô por cima Sarra não vinha no grau, vem rebolando por cima Sarra não vinha no grau, vem rebolando por cima Eu vou que, vou que, vou por baixo, vou por baixo, tô por cima Sarra não vinha no grau, vem rebolando por cima Sarra não vinha no grau, vem rebolando por cima Ai, mirou! Ela veio aqui em cima da gente, mirou assim Tua lindinha